Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como desativar definição de cores no seu aparelho aquário. Então, primeiramente, vamos ter que entrar aqui na engrenagem de configurações. Aqui nós vamos ter que descer até a opção aqui de configurações avançadas. Vai clicar em cima e aqui você vai clicar na primeira opção, que é a opção tela. Aqui você vai clicar na primeira opção, que é resolução. E aqui em definições de cores, você vai clicar em cima. Como vocês podem ver, está ativado e você não quer, você quer desativar. Então, é só você vir aqui em desativado e clicar em cima. E beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!